Fala seus mal acabado, bom? Bom? Tudo bom com vocês? Ó, deixa eu pedir logo, deixa o joinha Se inscreve no canal, por favor né pessoal Já ajuda pra caramba vocês deixando logo o joinha no início do vídeo Você que caiu de paraquedas aqui, seja bem vindo ao pior canal do Youtube Aqui não tem buzina não Ó, me segue lá no Instagram que tem promoção dos meus patrocinadores todos os dias Tá bom? Ó, deixa eu falar outra coisa, compartilha esse vídeo pra deixar muita gente aí se informando De como nós podemos desbancar as binárias E a dona Honda É o seguinte pessoal Meu intuito não é nem um pouco acabar com a Honda né Eu gosto da marca Gosto de algumas motocicletas Mas Esse domínio da Honda do nosso mercado É muito Ruim Isso atrapalha todo o mercado A Honda detém mais de 80% do mercado Isso não é bom Isso não é bom galera E as duas juntas, as binárias Honda e Yamaha As duas juntas detêm mais de 90% do mercado Vamos imaginar galera Vocês tem noção de como isso é ruim? Para as outras marcas, para a gente Não existe competitividade no mercado Não existe briga pelo preço O que a Honda define, as outras vão atrás Nossa, é o único país em que a Honda detém esse percentual gigantesco De liderança de mercado Isso não é bom Eu já falei até num vídeo que eu acho que seria muito saudável Se a Honda tivesse pelo menos aí 30% do mercado Tá bom Eu não digo nem 50% 50% não é bom não galera Mas 30% do mercado Show de bola Mas Mais de 80% Não rola pessoal Isso não é bom Então como é que a gente poderia Imaginar uma situação Em que uma montadora Viesse para o Brasil Ou já estivesse aqui no Brasil E conseguisse desbancar A Honda Bom A Honda está onde está Na liderança Por mérito Não é à toa O mérito é dela Eu sei que muita gente aí Fanboy da Honda Vai dizer Ah lá 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 Vai falar aí Que a Honda investiu Que a Honda fez isso Fez aquilo Mas lembre-se A Honda teve muita vantagem No governo Dos anos 70 Tá No período dos anos 70 A Honda teve Muitas vantagens Não só 70 Entre 70 E 90 Nesse período A Honda teve Muita vantagem Dada pelo governo Claro Porque a Honda Investiu pesado Aqui no Brasil E isso É mérito Dela E também Pelas estratégias Políticas Na época E a Honda Teve a competência De se manter No mercado Através de Boas estratégias De marketing Estratégias comerciais Bons produtos Muitas Muitas lojas Muitas concessionárias Lojas atendendo aí Os rincões do Brasil No interior profundo do Brasil Você acha aí Concessionária Loja Autorizada a Honda É o mérito da Honda Eu não tiro isso deles Então como é que a gente imagina Que uma empresa Que já esteja aqui Ou venha Poder desbancar a Honda Simples galera Investindo Tendo coragem Tendo coragem De investir no Brasil Trazendo produtos melhores Do que o da Honda Com preços competitivos E investimento Aqui no Brasil Nós temos um problema Que é a lei Ferrari Que eu convido-os A assistir Essa playlist aqui Assista Para você entender O que é a lei Ferrari A lei Ferrari Ela obriga Que existe aqui no Brasil Somente Concessionários Vinculados a uma bandeira só A uma marca E não multimarcas Como existe lá fora Se nós tivéssemos Concessionários multimarcas Nós teríamos mais competitividade Mas graças a essa lei Bizarra Que tem mais de 40 anos A gente continua Nessa situação bizarra De mercado engessado Assista esse vídeo que eu fiz Essa playlist A Honda se beneficiou Muito E se beneficia muito Da lei Ferrari E claro Ela não vai abrir mão disso Ela não quer que a lei Ferrari Acabe Exatamente porque ela sabe Que a partir do momento Que a lei Ferrari acabar Muitas dessas concessionárias Que só vendem Honda Vão abrir Para outras marcas E a Honda Vai ter competidores Que vão entregar Motos melhores até Do que as motos Não importa Se é moto de baixa cilindrada Ou moto de alta cilindrada A Honda Ela tem um Perfil aqui no Brasil De cobrar o que ela quer Por qualquer moto Eu vou dar um exemplo Da excelente Africa Twin Africa Twin É uma moto excelente galera Excelente mesmo É uma moto muito confiável Mas a Honda Ela entrega Uma moto dessa Que não chega A entregar Todo o pacote eletrônico A exemplo De uma BMW Ou de uma Tiger Mas ela quer A Honda Ela quer cobrar O preço dessas motos Numa Africa Twin E não vale Não vale pessoal Não é que a moto é ruim Mas quando a gente fala De pacote De conjunto De acessórios De conjunto eletrônico E eu não estou falando Do mérito Se é bom Se não é ter o pacote Vocês entendem Eu estou dizendo Que Cobrando esse valor A Honda Ela não entrega O mesmo produto A mesma qualidade De produto Que uma Triumph E que uma BMW Entrega Então qual era a lógica Se a Honda Não tivesse Toda essa Hegemonia A Honda teria que No mínimo Baixar o preço De um Africa Twin Para que ela fosse Mais competitiva Com as outras Mas a Honda Não faz isso Porque ela sabe Ela tem a certeza De que se ela cobrar Ela vai vender Porque ela se Ela se Prende muito E as pessoas Que compram motos Da Honda Elas vão muito Na questão de Moto é Honda E a rede autorizada Da Honda É gigantesca E na América Na Sul América Rede autorizada Honda Blá 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 Que todas as outras Marcas Oferecem isso também E por exemplo A própria BMW Oferece aí Hotel E Guinche Limitado No período Em todo o período De garantia Da moto A Harley Por exemplo Oferece Dois anos De garantia E eu tenho Guinche limitado Também Para essa moto Qualquer coisa Furar o pneu Pone seca Pone elétrica Tanto faz Então Não é só a Honda Que tem isso Eu estou dando Exemplo de uma moto De alto valor agregado Que não Vale o preço É o mesmo preço De uma moto De alto valor De alto valor agregado Que é uma BMW E uma Triumph Mas a Honda Ela sabe Que se ela cobrar Vai ter gente Que vai comprar Simplesmente Pela marca Aqui no Brasil Que é Uma marca muito forte E aí quando a gente Fala de moto De baixa cilindrada Piorou 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 Aí que a galera Paga Por uma moto De 160 cilindradas Seja a CG Ou a Bross Sabendo que Esse motor Não aguenta 100 mil quilômetros É uma moto Que não chega A 100 mil A não ser que você Troque óleo A cada mil quilômetros Mas mesmo assim A galera paga Por quê? Porque tem a praticidade Principalmente o pessoal Que trabalha Com motofrete Mototaxi Sabe que se quebrar A moto Vai ter peça Na esquina Então muitos de vocês Acabam comprando Honda Pela praticidade E claro Pela praticidade Até de achar peça Mas não Pela qualidade Da moto Porque vocês sabem Que a moto Deixa muito a desejar No quesito durabilidade Então eu acredito Que Se uma empresa Vier pra cá Ou que já esteja aqui E investir pesado Em Rede autorizada Porque infelizmente Não vamos conseguir Derrubar essa lei Ferrari agora Então isso é A longo prazo Então se uma Uma marca Vou dar exemplo Da própria Bajaj Que está vindo pra cá Para o Brasil E é Uma das maiores Marcas de motocicletas Do mundo É a maior Montadora de motocicletas Da Índia Por mais que vocês acham Ah mas é indiana É porcaria Tá certo pessoal Mas faça uma pesquisa Procure no Google E entendam O tamanho Da Bajaj Se a Bajaj chegar aqui E ela vem aqui pro Brasil E ela vier com muita sede Com vontade de acabar Com tudo isso E se ela montar Uma rede autorizada Grande Invadindo aí Os rincões Os rincões do Brasil Com preços competitivos Motos melhores Do que a Honda Porque ela tem Inclusive motos Com mais Tecnologia embarcada Do que as motos Da Honda Mais opções Variedades de modelos Preço competitivo Como eu falei Assistência técnica Se eles montarem Uma fábrica Aqui Não precisa ser Do mesmo tamanho Da Honda Mas eles montando Uma fábrica Que Investindo Pesado Aqui no Brasil Como a Caoa fez Está fazendo E a própria Caoa fez isso Com a Hyundai Que era Super queimada Aqui no Brasil Principalmente Principalmente Porque trouxe Muitos veículos Bons nos anos 90 Depois a própria Hyundai Saiu daqui do Brasil Se picou Deixou muita gente Na mão Com seus veículos Bons veículos Mas não tinha peça Para comprar O preço dos veículos Caiu muito E por 15 anos Veículos coreanos E asiáticos Ficaram queimados Aqui no Brasil Foi um trabalho Muito Lento A longo prazo Mas um trabalho Bem feito Que a Caoa fez Trazendo a Hyundai De novo Com produtos bons De valor agregado E competitivos Daí Vocês veem O sucesso Do HB20 Que chegou a destronar O veículo mais vendido No Brasil Que era o Gol E hoje A Caoa Está transformando Uma outra marca asiática E trazendo confiabilidade Mas é tudo A longo prazo Então é assim Que eu imagino Que uma marca Pode vir para cá Para o Brasil Destronar a Honda E a própria marca Também A marca não quer saber De nada A marca quer ficar No segundo lugar Sempre E a marca não está afim De brigar não Ela quer ficar No pudim Sentadinha Curtindo lá Deixa a marca lá Não vamos nem falar No picolé de chuchu Mas só assim Tendo a competência Que a Honda tem E eu não estou Esse vídeo não é Para desmerecer a Honda Mas é uma Eu estou aqui Teorizando Eu estou aqui Criando uma situação Que eu quero Que vocês reflitam Acho que o meu canal É um canal De reflexões também Eu quero que vocês Reflitam sobre o mercado Sobre o futuro O futuro da gente A gente tem que saber Exigir mais E não ficar aceitando Somente a ditadura De uma marca Isso não é bom Galera Não é questão De você Exigir certas coisas Da marca Você não gosta Da marca Não é isso Muito pelo contrário Você só vai ter Uma melhoria De um produto Com crítica Que é o que eu faço Aqui no canal Muita gente confunde O meu canal Como um canal Que só fica falando Mal da moto Tem gente que fala Pô esse cara Não gosta de moto Nenhuma Para ele Tudo não presta Eu fico Cara que bom Que bom Que bom Que ele me enxerga Assim Porque eu sou Um cara Muito crítico Eu quero Que as marcas Melhorem Eu quero Que os produtos Sejam melhores Então é isso Vamos torcer Que as marcas Acordem Mesmo em período De crise Que venha Uma marca Ou que a marca Que esteja Aqui acorde Lance mais Concessionárias Ou lojas Autorizadas Tem como A própria Royal Eu tinha falado Bem no início Da operação deles Se eles liberassem Vários pontos Autorizados Assim como tem aqui A RL Motos Que fica logo ali Que a Royal de Campinas É um ponto autorizado Da Royal de Campinas Aqui em Salvador Que tem contato direto Com o concessionário E fazem Eles fazem manutenção Nas motos Royal Daqui de Salvador Então se a Exemplo da Royal Fizesse isso Aqui no Brasil Eles iam vender Muito mais motos E trazer muito mais Confiabilidade Para as pessoas Que querem comprar Essas motos É isso que falta Investimento Interesse Para que a gente Possa ter um produto Sempre em evolução E o principal Galera Competitividade Tá bom? Deixa aí seu comentário Faz o textão aí Que eu quero ler Quero saber o que você pensa Vamos debater Um beijo para vocês aí Deixa o joinha Se gostou Deixa o joinha Se não gostou Deixa o joinha Não importa É engajamento Se você gostou desse conteúdo Se você também Não sabe nada do consórcio De consórcio Tá pensando em fazer consórcio Ou enfim Faz isso não Não seja louco Não faça consórcio E vai ter propaganda De consórcio Aqui nesse vídeo É que a Honda Tá doida comigo Eles estão doidos Estão lançando Vídeo de consórcio Aqui no meio do meu vídeo Ronda e amarra Um beijo pessoal Deixa o joinha Se inscreve no canal Valeu Ah Me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Promoções Todos os dias Dos meus patrocinadores Valeu Beijo Tchau Tchau